Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma sugestão de uma decoração de mesa, mas não a mesa posta, tá? Eu trouxe um arranjo de mesa pra você aí se inspirar e ajeitar sua mesa pra receber alguém ou mesmo só pra você, porque eu gosto de ter a minha mesa arrumada todos os dias, mesmo pra mim, pra minha família só, tá? E aí eu fui numa loja, tive lá uma ideia de fazer esse vídeo e ele é bem rapidinho, mas eu acho que dá pra te inspirar e dá pra te ajudar aí na tua decoração, tá bom? Mas antes de assistir, não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu like ao final caso você goste do vídeo, hein? Bora lá! Então, olha aqui, eu tô nessa loja Havan, que eu já falei dessa loja pra vocês, tá? Eu sempre venho aqui porque é uma loja de departamentos que tem bastante coisas interessantes, dá sempre pra garimpar produtos legais num preço bacana, tá? Nem tudo que tem aqui é legal e nem tudo que tem aqui é barato, tá? Mas eu sempre encontro uma coisinha ou outra bem interessante, bem útil, que fica bem bacana. Então aqui, ó, eu encontrei esses baldes de gelo e eu tenho um balde, que eu vou mostrar logo pra vocês, bem parecido com esse daqui, só que ele é prata, né? E no inox, que eu vou usar pra fazer o meu arranjo de mesa. E olha o preço. Legal, né? Aí, olha aqui o meu. O meu vaso, assim. E eu usei pra colocar a minha flor. Eu adoro orquídeas e quando você compra orquídea é sempre, é... Normalmente eu compro até em supermercado, nem sempre em floricultura. E aí ele vem, assim, sempre nesse vasinho bem mais simples, claro, de plástico, pra você colocar no seu próprio vaso. Ah, mas eu não tenho um vaso em casa. Pois então, ó, você pode usar o seu baldinho de gelo, caso você tenha, ou um vaso qualquer que você use pra um outro fim, um copo grande, qualquer coisa, tá? E, ó, você coloca... Aí eu usei aqui essa palha de coco seco pra dar um acabamento, pra não ficar com aquela aparência, porque, claro, o balde é maior do que o vasinho. Então você preenche pra ficar nivelado ali, ó, e esconde um pouquinho com a palha. E aí eu também mostro aqui que eu tenho meu vaso, porque como eu disse, eu adoro orquídeas, eu sempre compro, então eu já tenho alguns vasos pra colocá-la. E aí esse vaso aqui é um meu favoritinho, assim, eu adoro, porque normalmente eu compro orquídeas brancas e fica bem bonita nele. E aí, ó, fica legal também, mas veja como também fica legal no baldinho de gelo. E ninguém nem vai perceber que é baldinho de gelo se você não falar, né? Mas também você pode falar, porque não tem nenhum problema você reaproveitar as coisas, né? Eu costumo dizer reciclar o uso, porque você não vai jogar fora, mas você pode reciclar. Você vai usar praquilo, pra várias coisas, fica um objeto aí multiuso. E aí é o resultado, tá? Essa é legal. E também se você tiver uma bandejinha de espelho, alguma coisinha assim, você pode pôr por baixo que dá um acabamento mais legal ainda, igual na foto. Legal, né? Então, assim, eu dou essas opções um pouco mais em conta também, gente. Mas, claro, você gasta o quanto você puder e o quanto você tiver, ou não gasta nada, usa o que você tem em casa, que é a minha proposta. Na verdade, eu vi que tinha na loja, parecido com o meu, e eu usei o que eu já tinha, pra outra finalidade. Mas você pode usar o que você tem ou você pode comprar, né? Eu só quis mostrar que não tem só produtos caros. Às vezes as pessoas assistem o vídeo, ah, mas também custou uma fortuna isso daí. Não, nem sempre, tá? Eu acho que quando você tem bom gosto e criatividade, você concilia, tá? Junta ali o barato, bom, bonito e barato lá e faz a festa, tá bom? Obrigada por ter assistido. Volta sempre me ver, hein? Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, beijo, beijo rosa.